Pessoal, eu sou o Matheus, eu sou a Luísa e nós estamos no blog Casamil. E amamos carnaval, então chegou a hora da gente procurar as nossas fantasias de carnaval, né? Exatamente, e por isso a gente já começou aqui a abrir no site da Feira Shop, pra gente poder começar a ter uma ideia de tudo que a gente tá querendo pra montar uma fantasia legal. E o legal que eu entrei aqui no site, gente, eu vi que o site ele vem todo dividido por regiões, olha lá, Centro, Savasso, Barro Preto, Barreiro, Vendanova, Contagem, Betim, são todos os lugares que tem lojas da Feira Shop. E isso facilita demais, porque você pode simplesmente entrar no polo comercial mais próximo de você e já começar a ter uma ideia de tudo que tem nesse lugar. Eu já vou começar a selecionar algumas coisas, algumas peças e fazer uma pré-seleção do que eu vou querer mais ou menos. E olha, tem muita coisa legal, tem body aqui que tá super em alta, gente, tá muito em alta mesmo, principalmente pelo verão e nesse carnavalzão, tenho certeza que todo mundo vai usar. Tem pochetes, pochetes holográficas, essa é fato que eu vou levar uma, né amor? Com certeza. E tem também, amor, muita peça neon, você não tava querendo montar uma fantasia neon? Sim, neon é a trend do momento, né galera? Então não pode deixar de ter neon nesse carnaval. Com certeza eu vou montar uma fantasia neon. Na verdade vai ser essa que eu vou montar na Feira Shop, hein? Fechou? Gostei, gostei da ideia. Então já manda mensagem pro lojista, tá vendo? Tem como falar com o lojista aqui pelo WhatsApp. Ai, que top! Nossa, essa é outra facilidade que o site tem. Além de você conseguir ver as peças, você ainda consegue conversar com o lojista pelo WhatsApp pra poder conferir tamanho, cor, tudinho. Pensa na praticidade, já vai direto pra loja que você precisa, pra buscar o que você precisa e já dá pra você se inspirar aqui mesmo no site. Nossa, achei sensacional. Funciona como uma vitrine mesmo, né? Então te parabéns. Arrasado. E tô bem apaixonado por tudo. E vocês vão poder conferir, fica ligadinho aqui que vocês vão conferir tudinho que eu escolhi. Eu vou mostrar passo a passo da minha fantasia, como que ela vai ficar. E eu acho que o resultado vai ficar bem legal, né? Eu tenho certeza que vai. Então é isso aí. Partiu pra Feira Shopping pra gente fazer nossas compras. Vamos lá, vamos pra loja que a gente escolheu. Pronto, agora a gente tá chegando aqui na Feira Shopping pra gente começar a comprar as peças que a gente mais gostou no site, né amor? Exatamente. A gente já deu uma pré-selecionada no que eu curti, uma pincelada no que eu curti, pra facilitar a gente a chegar em algumas lojas. E agora a gente vai começar a comprar então. E agora a gente vai começar a comprar então. Deixa eu ver, manequim. Isso aqui é cara da riqueza real. Quanto que tá? 20 reais. E eu tô parecendo que eu paguei 700. Esse é o achado, hein? Esse é o achado, o achado. 39,90, né amor? É de cair no chão, né? O preço. Cair no chão. Gente, tô chocada. A Luísa gostou tanto do preço, que o preço foi lá embaixo agora o preço. Eu fui lá embaixo, literalmente, junto com o preço que tá baixo. Tô aqui comprando a pochete, diz o outro aqui que vai virar vendedor agora. Vou pra ganhar desconto aqui na loja? Vou virar vendedor. Vou ficar meia hora vendendo aqui. E, gente, vamos chegar aqui, ó. Tem broça, tem... Tá cheia de pochete bonita. Alicê, deixa eu mostrar as pochete. Os nossos matos, para de falar, não. Tem mochila, olha o pompom aqui, ó. Não satisfeita em escolher os achadinhos de carnaval aqui na Feira Shop, Luísa resolveu fazer a make. Fazer a minha make aqui mesmo, porque aqui tem muita opção, gente. Eu tô surtando. Quanto é de opção que tem? Tem de glitter, tem de iluminador, tem de paleta. Olha essas glitters com as mais lindas. Super diferenciadas. Demais. E vai ficar assim até o dia do carnaval, né, amor? É. Pronto. Menina já tá pronta, tá montada. Daqui nós já vamos pra folia, já. Daqui eu já tô indo pro bloquinho. E olha como é que eu tô arrasando e já posso ir ao meio. Tá maravilhosa. Bom, então essas foram as dicas que a gente deu aqui na Feira Shop. Espero que você aproveite bastante e vem aqui pro contar a sua fantasia de carnaval. Isso aí. Deixa o like, vários comentários e vem pra Feira Shop porque ela tá arrasando, né? Tchau.